Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Read Books. Hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês a tag dos vestígios literários que eu vi no canal, se eu não me engano, foi no canal da Natália Cardoso, do Natália Cardoso Leu, e quem traduziu foi a Tatiana Filtrin, eu vou deixar o link das duas aqui embaixo pra vocês, tá bom? Confiram lá que o vídeo tá bem maneiro. São 14 perguntinhas bem rapidinhas e vamos começar porque tá tendo uma festinha aqui embaixo, perto de casa, então vai ter algum barulhinho, mas rapidinho, vamos fazer rapidinho então, né? Primeira pergunta, é audiobook ou livro físico? Eu prefiro livro físico por questão de, ah, é melhor. Melhor porque você consegue acompanhar seu ritmo de leitura, você consegue ver quantos você já leu, quantas páginas você já leu, quantos ainda falta, e o cheiro do livro e tudo mais, e é bem melhor. Pra mim, eu prefiro livro físico. Segunda pergunta, capa dura ou capa mole? Ah, gente, por questão de estética, eu prefiro capa dura porque é mais bonito e não estraga tão fácil, e, então, é mais, pra pôr na estante fica bem melhor, mais bonitinho, mais organizado, mas pra leitura em si, eu, como eu leio muito em transporte essas coisas, eu prefiro capa normal, capa mole, porque é bem mais fácil de manusear e tudo mais, então, eu não sei, capa dura, capa mole, tanto faz, sendo livro é o que importa. Terceira pergunta, ficção ou não ficção? Eu prefiro ficção porque não ficção, não sei, ah, tô colando aqui, tá? Eu prefiro não ficção e é isso, desculpa, eu prefiro ficção e é isso, ficção. Quarta pergunta, fantasia ou vida real? Fantasia, com certeza, porque vida real a gente já vive, né, gente, todo dia e o dia inteiro e etc, e sair um pouco da vida real, mergulhar num mundinho de fantasia, às vezes é muito bom, então, fantasia. Quinta pergunta, Harry Potter ou Crepúsculo? Eu nunca li nenhuma das duas séries, eu só assisti os filmes e usando como base os filmes, eu prefiro Harry Potter porque é bem mais legal e é Harry Potter por questão disso, mas referente aos livros, como eu não li nenhum dos dois, eu não sei opinar, não sei opinar. Sexta pergunta, e-book ou livro físico? Livro físico por questões de, eu já falei anteriormente e etc. Sétima pergunta, comprar ou pegar emprestado? Eu prefiro comprar porque eu não gosto de emprestar os meus livros, então, se eu comprar, eu não abro margem pra pessoa pedir emprestado pra mim, e isso é tanto pra mim quanto pra alguém, eu prefiro comprar um livro e te dar do que emprestar um livro meu, porque, gente, é sério, eu não gosto de emprestar porque normalmente as pessoas vão estragar, vão amassar e eu não quero. Então, já fica a dica aí, né? Oitava pergunta, livro único ou série? Eu prefiro série porque se a história for muito boa, o mundo que o autor criou for muito bom, quanto mais tempo passar nele, vai ser melhor pra mim, então eu prefiro séries por conta disso. Mas só tem que torcer pro livro ser bom, né? Porque uma série com livros ruins, aí fica difícil. Nona pergunta, livraria física ou online? Por questão de preço, eu prefiro online, porque é bem mais barato, mas por questões de sensação e etc, eu prefiro a livraria física, porque quando você entra numa livraria e dá de cara com aquele monte de livro, é muito, muito, muito bom a sensação, pra quem gosta de ler, né? É muito boa. Então, eu não sei também escolher entre livraria física e livraria online. Por questão de sensação, livraria física e por questão de preço, livraria online. Décima pergunta, livro longo ou livro curto? Livro longo, pela mesma questão que eu já disse anteriormente, se a história for muito boa, eu prefiro livros longos, porque aí eu fico mais tempo mergulhado naquela história e é melhor pra mim. Décima primeira pergunta, drama ou ação? Ação, porque drama não dá, gente, eu já tentei ler alguns livros de drama e não rola. Então, eu prefiro ação, porque é um livro que flui mais rápido e você fica mais envolvido na história, então, ação. Décima segunda pergunta, ler no seu canto ou tomando sol? Eu prefiro ler no meu canto, normalmente eu leio no meu quarto, então ninguém me incomoda, eu prefiro ler lá, bonitinho, quietinho. Fora que ler tomando sol, gente, ah, você começa a suar e soa a mão, soa o rosto e... Prefiro ler no meu canto. Décima terceira pergunta, chocolate quente, café ou chá? Eu prefiro nada nenhuma das três, porque ou eu leio ou como ou tomo alguma coisa, porque eu sou muito desastrado e a probabilidade de eu derramar leite, chá ou café no meu livro é muito, muito, muito alta, então eu prefiro não arriscar e só ler mesmo. E décima quarta pergunta, ler resenha ou escolher por si? Ou decidir por si? Eu prefiro decidir por mim, raramente eu leio uma sinopse ou uma resenha de um livro antes de lê-lo. O que eu faço bastante é ver book haul no YouTube, então algumas vezes a gente acaba pegando algum... Spoiler não, alguma coisa que a história vai falar, mas nada de tão profundo, então pra mim tanto faz. Mas eu prefiro decidir por mim e não ler nada antes. É isso, gente, acabou, são 14 perguntinhas bem rapidinhas. Eu vou taguear o Igor do canal Meus Monólogos e a Aline do canal Camaleão Geek. Eu vou deixar o link do canal deles aqui embaixo pra vocês. E só uma coisinha, gente, se você gosta de videogame, gosta desse negócio de jogos e etc, eu vou deixar o canal do Miller, ele é um rapaz que faz vídeos sobre esses jogos. E eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, acessa lá pra ver, porque é bem legal o conteúdo. É isso, gente, o vídeo. Se você gostou, deixa um curtir aqui embaixo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva pra receber todas as atualizações. Compartilha esse vídeo, comenta com seus amigos sobre ele. E é isso, beijo e tchau, tchau!